Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Eu já chamei o meu parada Tô dizendo tá demais Vou botar o nego drama da música do Racionais E já disseram não atravessando o tempo Que o moleque é muito fraco Sem ter rimes, sem talento Então tá lento, da nova geração Cadê o nego drama de faz improvisação E disse, pega o mic, não vi nada de novo Na verdade foi porque na casa dele Junto com o povo que pegou fogo E pegou fogo no moleque Na rima, no rap, nas grimas, na cima De tudo que ele tentava É oito por oito, de chupa meu parceiro Faz nos dez que você conserta suas palavras Não se aculha Tá gritando pra caralho Bispo Macedo pra geral Aleluia, 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 aleluia Então se liga meu parada Que agora vou te falar Chegou fazendo freestyle pesado Que eu vou te matar Boa, acabou Aleluia, aleluia Expulsa o capeta Que isso aqui é tipo bispo Tá ligado Dá licença Tipo Papa São Francisco Meu parceiro Pede a bênção Tu é fraco Improvisado Tu tá ligado Eu tô chapado Você é muito pato Vai tomar no cu Vem ser verdadeiro Você é filho de Deus É fulco Dinheiro e esse é mais dinheiro Meu amigo é assim que não merece Tu não é filho de ninguém Que nem teu pai te reconhece Mano resisto Já tá sem pai Disseram É filho teu Ele disse Meu não sai O bagulho é doido Deixa eu te falar Então se liga vagabundo Eu chego pra improvisar Sabe por que? Deixa eu te falar Quando você nasceu Explosão nuclear Olha aqui o nego drama falando Deixa eu te falar Vou chegar improvisando Deixa eu te falar Vou chegar improvisando Tá tranquilo Então vai lá rapaz Tô esperando Tá esperando Deixa eu te falar Bagulho é muito doido Agora eu vou assimilar Sabe por que? É o modo aqui na blusa Se eu cortar o cabelo Vai no barbeiro Ele pega e confirma Primeiro round MC Nego de Roma MC MZ Barulho Quem gostou da rima do MC MZ? Quem gostou da rima do MC Nego Nego drama Nego drama Nego drama Ngo drama Ngo drama Ngo drama 1 a 0 Nego drama Vamos pro segundo Vamos lá É rapaziada Então se liga no papo golado Que eu chego passando recado Porque eu tava o Tinegão HB20 rebaixado Se liga na sessão Nego drama chega e te mata Que eu na improvisação Não acabou Até me embolei Chego fazendo freestyle Que é sem caô Sabe por que? Eu mando na moral Olha a sua cara MM negusta Com síndrome de tal Eu tô igualzinho você Tentando assimilar o processo Tá ligado? Não tem flow nem pra completar Dois verso Aí amigo Eu tô achando que você tá mal Meu tênis Com HB20 Eu tô tropeando no sinal Atropeando no sinal O meu parceiro Eu chego mandando freestyle Na instrumental Eu sou o Nego drama E notor de calcestine Porra vai tirar esse bigode De ovo maltine Caralho De ovo maltine Bebente Depois de fumar maconha Você é o Nego drama Aquele que passou vergonha No tanque Igual eu tava pegando onda Na enchente Que isso? Tira esse neguinho Da minha frente Bagulho nada Eu chego só o caminho Agora eu vou matar O mascote do Dolinho Se liga no meu papo Deixa eu te falar Eu vou fazendo no freestyle E agora eu vou te matar Me deixa o Nego na minha mão Que assim fica de bom Eu sou mascote Eu vou matar o Dolinho Em pessoa Oi sou o Dolinho O seu amiguinho Vou perder pro MC E vou embora sozinho Bagulho é doido Eu não vou perder Tu tá ligado Vagabundo Eu mando aqui Não proceder Eu não sou Dolinho Eu sou o amiguinho Eu faço freestyle pesado E eu chego aqui Um só caminho É resto do seu corpo Igual o especial da Roma Você não é o Dolinho Que tu não é porra nenhuma Tu não é nada Sem mim você não se mete Eu nunca tive nem figurinha de chiclete Bagulho é doido Eu chego improvisando Feio com esse bigode Cabrito tá virlado E se visando Se liga na parada Te mato na levada Nego drama Vai chegando Madona sem decorada Tá tranquilo Vem com o MC Você te gasta lá na rinha Eu sou o Debs Aí plateia Segura a laninha Segura a laninha Que é o nego drama Tá ligado Tá aqui no mar Que achando que tem fama Segundo round MZ nego drama Nego drama MZ Parou do que gostou Da rima do MC Nego drama Barulho que gostou da rima do MC BM Z BM Z GO Nego drama BODO Eu comecei a batalha e eu peguei o setor round. É isso aí. Eu nem queria te matar, mas o trabalho tem seu ônus. Nego drama, eu vou levar você apenas como um bônus pode ser. Eu nem vou ficar torto. Olha pro cabaço, vai sair da batalha do tanque morto. Vou sair morto, tu é feio pra caralho, tu é resto de aborto. Sabe por que eu tipo guerreiro de fé? Você é mais feio do que filho de Jônico Pelé. Entenda comigo, na moral, tu tá fugido. Tu nasceu, tua mãe te entregou, machado te perdido. Tá lá até hoje, e nem vou te buscar, na moral, nem o seu pai quis te encontrar. O bagulho é muito doido, eu venho errado. Na quando você nasceu, te acharam nossa cola do Guanabara. Bagulho é muito grande, e eu não uso o truque. Pegaram e confundiram com a maçã do hortifruti. Eu me lembro do seu nascimento, tu sentia frio. Tava flutuando dentro da sacola, lá do ponto frio. No rio Alcântara com Jardim Catarina. Quem te achou foi uma empregada, que trabalhava na casa da minha mina. Nada a ver, bagulho é muito doido, eu vou mandando aqui, vou proceder. Sabe por que eu não me esbarro? Em frente da E9, seu pai pode te sustentar. Barra, chiclete, cigarro. Barra, chiclete, cigarro. E foi de novo, deixou, caiu uma big, tua casa pegou fogo. Pera aí meu fogo, os caras lá na cinza, aí sua mãe vai partir na casa, lá em Ibiza. A casa pegou fogo, então deixa eu te falar. Se liga meu parceiro, eu chego pra improvisar. Minha cara pegou fogo, eu mando na adrenalina, que eu tava comendo. E quem não sabe rimar, decora, decora, vou chegar pra improvisar. Tô esperando até agora, foi desde o outro round, tu pega aqui no sound. Amigo, tu não cuenta que essa porra é underground. Bala, chiclete, cigarro, sextaos, vou perguntar pro seu pai. Quanto que dá, baila house? Bavula é muito doido, te gasto na sessão, eu chego fazendo vitale com a velocidade. Agora não me dá sessão. Tu pega comigo ou pesado, eu fazendo freestyle, tu sai igual um caranguejo. Meu amigo, meu pai não vende bala, só um varejo. E aí, o mic pro... MC Nego Drama, MC, MC, só pode haver mais um finalista. Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC, MC! Barulho, quem gostou da rima do Nego Drama? MC Nego Drama? MC! Boa! E aí? Boa! Boa! Nego Drama classificado para a final. É de... Boa! Boa!